Boa noite pra você. Choveu forte na região hoje à tarde. Em pouco mais de uma hora, a chuvarada causou diversos estragos em São José dos Campos. No Jardim das Indústrias, uma árvore caiu em cima de um carro e destruiu o veículo. Já no bairro Urbanova, telhas de um depósito de materiais de construção foram arrancadas com a força do vento. O vereador Valdir Alvarenga, do Solidariedade de São José dos Campos, propôs uma lei polêmica na Câmara. Ele quer proibir qualquer prática por parte dos professores em sala de aula que possa desvirtuar o desenvolvimento natural da personalidade da criança, a chamada ideologia de gênero. Integrantes do movimento LGBT são contra a medida e acreditam que a lei pode contribuir para aumentar ainda mais o preconceito. O projeto ainda é analisado pelas comissões da Câmara. Um bom fim de semana pra você!